Fala turma, está a fim de um brinquedinho radical, tanto na terra quanto no mar. Veja bem, esse é o squad, ele funciona tanto na água quanto na terra, é um veículo anfíbio, ele tem um casco como se fosse um jet ski, a forma de pilotagem também é a mesma posição de um jet ski, e ele recolhe as rodas para navegar, bem interessante. O preço dessa brincadeira, quase 40 mil dólares, mais caro que muito carro de luxo aqui nos Estados Unidos. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho da parte de propulsão dele, né? Olha só, ele tem aqui um sistema de jato, aquela turbina de água como nos jet ski, e é um brinquedinho bem interessante para os mais abastados.